bom dia amigos aí do youtube né quero estar mostrando pra vocês aqui um dos quatro carijó que eu consegui tirar aqui da minha galinha carijó de espora com o meu galo amarelo né o galo maduro eu chamava ele maduro tá aí ó tá desenvolvendo bem né tá um animalzinho bem sabido todo mundo pode vir aí ó bem bonito né tá com dois meses e meio para ir para três meses tem mais três irmãos dele que eu vou estar mostrando vocês também mas eu não posso colocar juntos porque eles foram criados separados né diferença de idade aí então ele se estranha aí é o motivo que tá fazendo separado né mas eu vou estar mostrando os outros três também para todos verem né a qualidade do dos bichos aí que saiu muito forte né muito sadio bem alinhado cabo bem baixo então tá aí atingindo a expectativa que a gente que a gente espera né que a gente procura